E aí pessoal, opa, pessoal do YouTube, sejam bem-lindos a mais um vídeo, ai caramba, do canal SuperDugasSonicReacts. Hoje, vocês podiam ver, Lucas, SonicSSJ me falou pra eu reagir, Lucas responde, então, um salve pra você, é nóis. Então, vamos começar em 3, 2, 1, lá vai. Pela galera, beleza, aqui quem fala é o Lucas e bora responder perguntas retardadas. Primeira pergunta, você prefere dar o cu e todo mundo saber, ou prefere não dar e todo mundo pensa que você deu? Eu preferia não dar, as pessoas que pensem, tô nem aí. Segunda pergunta, você queria ter um game, mas eu tenho mais de 8 mil. Meu Deus. O Lucas, o que você quer ver agora, é uma normalidade. O Lucas, o Lucas. O Lucas, o Lucas. O Lucas, o Lucas. I wanti-me-me, mas eu. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Eiffel Olha o outro Meu Deus Que da hora E foi colorido igual que a iluminada Olha a chave Você acha que eu sou um raposo idiota? É claro Brincadeira, você é muito legal O que você vai fazer Olha, os carros P&S Eu acho que vou Windows e Bix Windows e Bix Bom galera, o vídeo chega ao fim E é isso, falou Oxe Galera Gostei Então O Sonic Lucas Sonic SSJ Gostei muito Se você gostou Bala um like Se inscreve porque o nosso anão é inscrito Tá? E mais uma coisa Ai, gostei muito Você pode gravar mais vídeos Lucas responde Pra eu reagir ao YouTube Tá bom? Se você falar que sim Eu posto Tá? Se vocês deixarem o like Vocês vão saber Vão chegar a uns 100 likes Enfim, tá? Tá bom galera? Eu sei que a gente consegue Tá bom? Tchau 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 Obrigado.